Agora Celso, tem uma história aqui que me chamou bastante atenção, tem um rapaz que comprou uma empresa, né? Ele faz portas e portões. Aí, chegou um cliente pra cobrar alguma coisa. Vem cá, eu paguei pra essa empresa e vocês não me entregaram o produto. Não, mas isso é um antigo dono, eu comprei, não tenho nada a ver com essa história. Essa era a justificativa que ele deu. Até o Celso descobrir que esse rapaz que tá colocando a culpa no antigo dono, ele não tem agora como se explicar, porque tem um cliente novo que acertou com ele, que comprou dele e que também não tá recebendo o produto, Celso. Exatamente, aí vocês vão ver a confusão pra gente conseguir fazer com que as portas e janelas ou o dinheiro fosse devolvido para dois consumidores. Vamos lá. A patrulha do consumidor recebeu um pedido de socorro de dois clientes de uma loja de portas e janelas. O Luiz e o Edivaldo reclamavam que tinham levado calotes. O que eles têm em comum é que eles compraram portas e janelas. Você só comprou portas, é isso? Portas e janelas. E você só comprou... Uma porta. Só portas, duas portas. Só que eles compraram esse material e não receberam. O Código de Defesa do Consumidor é claro. Falar e deixar claro que se você vende alguma coisa e não entrega, você pratica a afirmação falsa e enganosa. Isso é crime. A pena é detenção de três meses a um ano. Eles já tentaram de tudo pra receber, né? Sim. O que é meio estranho nessa confusão toda é que eles mudaram de nome, né? Isso. A chegada do Celso Russomano na loja foi um pouco conturbada. E um funcionário até fugiu quando viu a equipe da Patrulha do Consumidor. Por gentileza. Oi. Trabalha aqui? O senhor trabalha aqui? Oi. Hã? O homem do cara da frente. Quem? Tem o vendedor lá na frente. Tem o vendedor? É o Douglas que tá lá. Ah, tá lá? É. A gente tá batendo aqui, procurando, procurando, não acha ninguém? O que? Ele é o Douglas? Ô Douglas. Douglas, não foge não, Douglas. Quer conversar com você. Você que vendeu. Não, Carlos. Tá bem, Carlos? Tudo bem. Carlos, você tá sabendo o que tá se passando aí com eles? Pode, claro. Você é o gerente aqui, Carlos? Né? Deixa eu só fazer uma ligação, seu guarda no sentido? Tá, claro. Com certeza. Tem mais o caso deles também. São dois casos. Esse aqui, essa empresa não é nossa. Bom, mas peraí. O que vocês compraram? Compraram a empresa? Compraram o ponto? Não, a gente ficou, alugoumos o ponto. Direto com a... Com quem? Com a imobiliária. Mas, pelo que ele me contou, tinha vendedores aqui, que eram da empresa anterior. Isso, é. Foi contra... A gente contratou os vendedores. E a pessoa, e a pessoa ficou de... Né? Então, e vocês não conhecem o... As pessoas que estavam... O dono dele conheço. Onde ele tá? Vai saber, viu? O Celso Russomano conversou com o novo dono da loja por telefone. Tô Luiz, tudo bem? Tudo bem, quem fala? É o Celso Russomano, tudo bem? Ó, Celso, prazer falar contigo. É... Deixa eu te explicar uma coisa. Aí no gasólito, nós temos uma situação interessante. Alguns comerciantes que honram a palavra de comerciante, e outros que fazem esse tipo de papagaiada que você vem denunciando há tanto tempo. Aham. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse... Esse... Esse povo aí, o rapaz é o tal de Bruno. Eu tenho o endereço dele. Ah. É... Ele... Ele encerrou aí, né? E foi pra São Miguel Paulista. Ele tá com a loja lá. É a mesma denominação, mesmo CNPJ. Onde é que ele tá, hein? Desculpa. Em São Miguel Paulista. Ah, em São Miguel. Ah, me dá o endereço, nós vamos lá. Não tem problema nenhum. Tá, eu vou passar pro... Eu vou passar pro Carlos. Então, eu tava explicando pro Carlos que quando vocês compraram, compraram exatamente como tá. Com esses monstruários que estão aqui, com as mesas que estão aqui. Os funcionários são os mesmos, né? É... Então, fica difícil pra quem comprou antes e depois posterior entender que não existe aí uma continuidade entre as empresas, né? É, a sucessão aí, Celso, só se daria no caso da trabalhista, né? Os mesmos... Não, não, não. No direito consumirista também. No direito específico não tem como falar em sucessão. É, mas no direito consumirista também. Mas não é uma questão técnica pra gente discutir agora. Se a gente tem o paradeiro do Bruno, a gente vai atrás do Bruno, porque ele vendeu, tem que entregar, né? Sem dúvida. Eu tenho o endereço dele. Vou passar pro Carlos. Tá. E o Carlos te franqueia o endereço. Não tem problema nenhum. Tá bom. É, a gente vai atrás dele, tá bom? Tá ok. Tá, muito obrigado, viu? Você também. Um abraço. Obrigado. Nós vamos atrás do Bruno, né? Se a gente não encontrar o Bruno, a gente vai voltar aqui. Tá bom? Temos o endereço. Nós vamos lá, né? Pra continuidade. Então, nós aguardamos a entrega dele. Sim, você tá perguntando. Nós vamos atrás dele. Se a gente não conseguir achar o Bruno, a gente vai ter que voltar aqui. Tá bom? Ok? Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Apesar do acordo diante da câmera, depois da reportagem ser gravada, houve uma nova negociação. O Edivaldo e o Luiz nos mandaram vídeos para dizer como ficou a situação deles. Foi resolvido. A loja me devolveu o meu dinheiro de volta. E agradecer a você, deputado Celso Russomano, que vem fazendo um excelente trabalho com toda a sua equipe patrulha do consumidor, que acompanhou o meu caso, do começo até o fim. A loja Fênix pediu um prazo para a entrega do restante das portas e janelas e honrou com um prazo determinado. nos mandando aí um material de ótima qualidade, nos deixando muito satisfeitos. Desde já, os nossos mais sinceros agradecimentos e uma boa tarde. Que bom que resolveu, né? Parabéns à loja. Graças à intervenção. Vendeu, não entregou, caracteriza crime de afirmação falsa e enganosa. É caso de polícia. Aí você chama a polícia militar, diz que existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor, o artigo é 66. Nota aí, artigo 66. Vendeu, não entregou, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Só você lembrar. Abre o Código de Defesa do Consumidor, que tem que estar no estabelecimento comercial, abre o código, leia o 66 para o policial militar e conduz para a delegacia de polícia. É crime. Não tem essa história de dizer assim, não? Não. Isso daí você vai resolver lá no PROCON, no Juizado Especial de Pequenas Causas. É crime. Prometeu a entrega, não cumpriu o prazo de entrega, é crime. Olha, que informação importante. Eu falo aqui, e não tenho nenhum tipo de vergonha, eu aprendo com o Celso Russomano. Tem muita coisa que, enquanto consumidora não sabia, que eu vou aprendendo com você. E é importante, porque quem nunca um dia comprou alguma coisa, e se você não comprou, não enfrentou isso ainda, pode ser que venha enfrentar muito em breve. Quem nunca um dia teve esse tipo de problema? Então você já sabe o que fazer. É só reclamando que você vai ter o direito atendido. É isso mesmo.